Mano, por que não, né? Isso é um ignorante, pãozinho. Já trabalhei, mano. Pode me ajudar a apagar a SCAR vitoriosa? Por que, meu Deus, eu faço live disso? Meu Deus, por que, mano? Venho ajudar aqui a apagar a conta de luz, a conta de água, lavar a garagem ali, a moto pra mim. Posso te ajudar sim, pô. Posso, com certeza, mano. Por que não, né, velho? Por que não? Por que? Por que eu não poderia, né? A te ajudar a comprar uma SCARLIGHT? E aí? Não é possível, não, cara. Não é possível, velho. Por que você é ignorante assim? Ainda eu saio como ignorante, mané. Eu sou ignorante ainda, cara. Eu saio como errado, viado. Frase. Pãozinho me ajuda a comprar SCARLIGHT. Eu falo, porra, mano. Né? Não, tá ignorante, velho. Tu não quer ajudar o cara, velho. Tu tá errado, pô. Tu tá errado, porra. É obrigação tua, mané. É desembolsar o cara até SCARLIGHT, mano. Por que não, né? Você é um ignorante, pãozinho. Cara, eu saio como errado ainda, mané. Só tem pérola, viado. Só pérola. Que eu não entendo uma coisa de jogador de coração. Vai ligar. Tu abre a conta do cara, o cara tem lá, tem COP, tem BART, tem Sheetec, tem M4, tá ligado? Aí tu vai ver o PC que ele joga. 40 FPS, travado. Pãozinho, não consigo bunar, pãozinho. Meu PC é muito ruim, pãozinho. Ah, porque meu mouse é aquele de 10 conto, pãozinho. Nossa, maninho. Que merda. Aí dá 5 mil. Pãozinho, você viu a pré-venda nova? Já garanti 7 VIP aqui, pãozinho. Aí o PC do amigo tá como, mané. Gargalando tudo. Tá todo travado. Mas as VIP tá em dia, né? As VIP tá em dia. Que o cara gasta em um mês, viado. Um mês nesse jogo. Ele comprava um kitzinho, velho. Já jogava essa merda decentemente. Mas não. Ele tem que ter as arminhas, mané. Se ele não ter, sei lá, velho. Porra. Oh, nice retake, velho. Oh, nice retake, velho. Vou colocar zp ou comprar uma conta. Vai prosseguir na Twitch Killer, vai prosseguir na Twitch Gente Fina. Vai prosseguir na Twitch CanLikeU. Vai prosseguir na Twitch Lock. Tamo junto, mano. Sejam bem-vindos ao hospício. Acabei de criar uma conta. É maneiro o Crossfire? Cara, eu tô falando. Isso é uma doença que tá se espalhando, mané. Isso é uma doença as pessoas querem jogar esse jogo. Isso não tá normal, gente. O que que a Z8 tá pagando anúncio pra esse jogo agora? O que que tá acontecendo, mané? Que eu não tô compreendendo. Isso... Isso não... Gente... Tipo... Acho que eu sou prezado pela saúde mental de vocês. Não jogarem isso, tá ligado? Caralho! Mano, mas é ruxa esgoto todo round? E meu time não mata um? Alguém mandou o Pix pra esses caras aí. Que desafia só ruxar B. Só ruxar esgoto. P***s. O cara... Opa, maninho. Desafia aceito. Vambora. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal. O link tá aí na descrição. Ó o mano aí... Qualidade também. Eu ajudo o pãozinho louco, cara. Você trabalha de motobanho horas horas. Já trabalhei, mano. Pãozinho trabalha como gogoboy. E aí... E aí... Bale, Bale, Bale... Calgo, calgo. Vem para a base. Cara, o moleque já entrou no capa preto, que jeito? Vem cá, moleque. Entrou boa. Eu to miando só, mano. Vem para a próxima. Bora, eu matei um só. É bem. Morreu, eu comi ele. O cara sabe de tudo, não tem como não. Fiz um barulho. Tá escarar, escarar. 4 na base. Eu peguei a janela. A próxima na C4. Grade na 70. Voltou grade, tá grade ainda. Ai pão, viado, me travou. Já veio para matar o cara mesmo. Eu me acho. Joginho. 2A já. Batei um, tem mais. Então costa já. Eu tava lá por mim, travou? Se travou o que, cara? Falei, vem ultimate. Janela. Mano porra, cara. Perdeu essa porra, mano. Meu Deus. Janela 1, DM4. Janela última. Passa a mira. Tchau, tchau.